o pessoal aqui está dando um concentrado para essa vaca colocou 3 kg de milho e o concentrado aí tanto na para render o leite e como está uma época uma época de falta de chuva você tem que tratar mesmo porque senão você não vai conseguir o leite e olha lá se você não até perdeu o seu animal aqui pega o milho o milho mesmo a espiga do milho passa no desentregador coloca o concentrado coloca aqui vaca já já como muito bem a vaca cruzada você já evita o gasto também aqui essa cocheira feito da pneu do trator a vaquinha também caiu bastante o peso essa outra cabrinha aqui também já colocou ali no carrinho de mão agora está cuidando de quatro vacas beleza pessoal vocês costumam você costuma também cuidado da ração também para o seu concentrado e para o seu gado e no seu sítio sua fazenda que tipo de ração que você dá faça a ração de milho com a outra ação que você alimenta seu gado aí aqui geralmente a ração de milho e aí e aí e aí e aí